Oi, bonitas! Aqui quem fala é a Júlia, a matemaniaca, e você está aqui no Blá Blá Logia, na série Boa Temática. No último vídeo, a gente viu que probabilidade pode ser um rolê muito contra-intuitivo, não é mesmo? Caso você não tenha visto o vídeo, clica aqui no card, vai lá dar uma olhadinha e, obviamente, depois terminar de assistir esse vídeo que você está vendo aqui agora. Probabilidade é um conceito muito primitivo da área da matemática, talvez um dos primeiros a serem descobertos, estudados, mas o mais contra-intuitivo já começa daí, é que foi um dos últimos a serem formalizados. A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa provar ou testar. É uma palavra informalmente muito utilizada em eventos desconhecidos ou incertos. E sabe o que é louco? Se a gente for estudar a história da probabilidade, faz muito sentido todas essas definições, porque, afinal, tudo isso surgiu de jogos de azar. Então, quem eram os primeiros probabilistas? Sim, os jogadores profissionais desses jogos de azar. Show, não é mesmo? Sabe uma coisa que me fascina muito? É que, basicamente, todos os problemas discretos, aqueles que a gente consegue contar, 1, 2, 3, 4, 5, a gente consegue traduzir para um problema de bolas e urnas. Nossa, Ju, mas aconteceu esse novo problema, um problema louco, está revolucionando toda a história da matemática. Vai ter um louco que vai conseguir traduzir isso como bolas e urnas. Então, você está lá na escola. Temos que formar uma comissão. Bolas e urnas. As pessoinhas serão as bolas. E essas retiradas, quantas a gente precisa fazer, serão o quê? As retiradas da urna. Ju, mas são homens e mulheres. Bolas de duas cores. Ah, Ju, mas tem aqueles exercícios de placa de carro. Bolas e urnas. Cada bolinha de cor diferente, uma letra. Outra urna com bolinhas diferentes no número. Bolas e urnas. Com ou sem reposição. Bolas e urnas. Ju, então a graduação de Estatística é um grande curso de bolas e urnas? Bonito. Não, calma. Lá a gente também vê o quê? Assuntos profundos, específicos da área. Ideias de continuidade em problemas, sabe? Coisas difíceis. Mas eu não duvido que tenha louco até pra falar nesses tipos de problema. Bolas e urnas. E eu não sou ninguém pra falar que ele tá errado. Mas viemos aqui hoje pra ensinar vocês um joguinho super bacaninha. Que envolve apenas dado. Bom, como que funciona? Esse dado aqui é um dado não viciável, de seis passes, sabe? Um no brincadão, uma delas. Bonito. Show. E como funciona? Você precisa apenas desafiar um colega seu com esse dado. E aí você vai falar pra ele. Olha, eu vou jogar uma vez. Você vai jogar outra vez. E se o maior número for o 1, o 2, o 3 ou o 4, você ganha. Agora, se os maiores números dentre essas duas jogadas foram o 5 ou o 6, quem ganha esse jogo sou eu. E aí, Bonito, eu te pergunto. Quem tem a maior chance de ganhar esse jogo? Para o vídeo, dá uma pensadinha. Deixe aqui nos comentários quem você acha que tem a maior probabilidade de ganhar esse joguinho. Bom, vou mostrar aqui pra vocês dois jeitos de resolver esse problema. Vamos lá. A primeira maneira é a seguinte, é contando os casos. Então, eu fiz essa tabelinha aqui com o primeiro lançamento, sendo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E o segundo lançamento também. Como vamos completar essa tabela? Em cada célula, vamos colocar o maior valor entre os dois que se refere. Tranquilo? Então vamos lá. Entre o 1 em 1, o 1 mesmo. 1, 2, 3, 4. Pronto. Finalizado, vamos aqui marcar aquelas que o 1, o 2, o 3 ou o 4 são os maiores. Então, temos aqui 16 casos nos quais esse jogador aqui ganha. Num total de quantos? Num total de 36. Agora, vamos contar os 5 ou os 6. Então, o jogador que fica com os 5 ou os 6 são 20 de 36 lançamentos. Então, observamos que esse jogador aqui, ele tem maior probabilidade de ganhar este joguinho. Ju, muito difícil, muito complexo, muito longo fazer este caso. Tem outra maneira? Sim, tem outra maneira. Vamos pensar na posição do jogador que ganha quando sai 1, 2, 3 ou 4 como maiores números. Então, para esse carinha ganhar, na primeira jogada, precisa sair o quê? 1, 2, 3 ou 4. E na segunda jogada, temos a opção de 1, 2, 3 ou 4 também. Por quê? Se em algum desses cai o 5 ou o 6, esse jogador aqui perde. Então, vamos lá. Temos 6 opções de cair o dado e 4 são favoráveis. Então, aqui temos 4 sextos. Da mesma forma, a segunda jogada. Como essas duas jogadas aqui precisam acontecer ao mesmo tempo, Então, essa e essa, esse e, ele é traduzido por nós como uma multiplicação. Então, precisamos fazer esse 4 sextos vezes 4 sextos. Isso aqui resulta 16 sobre 36. Olha lá, o mesmo valor aqui de cima. Isso daqui é a mesma coisa que 0,444. E observa, que é menos que 50%. Então, os jogadores que ganham com 5 ou 6, vai ser calculado de qual forma? O menos esse 4 sobre 9, que é a mesma coisa que 5 sobre 9. Então, tá aí, galerinha. Duas maneiras diferentes de resolver este mesmo problema. E aí, fala sério, não é contra-intuitivo? Porque parece que esse carinha, por ter mais opções do dado, vai ganhar. Só que não. Aqui, quando a gente olha o nosso espaço amostral, é muito melhor ser o jogador que ganha com 5 ou 6. Bom, bonitos, espero que vocês aí desafiem os seus amigos e, enfim, ensinem um pouquinho de probabilidade para eles, não é mesmo? Beijo para vocês e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho